Hoje no Naruto Storm Connections eu vou evoluir do Obito Criança até o Obito Jinchuriki das 10 Cautas. A cada vitória o Obito vai evoluindo. Então assiste o vídeo até o final e veja todas as partidas e as dificuldades que eu passei usando esse personagem. Pra começar o vídeo daquele jeitão, já estou aqui com o Obito Criança. E cara, eu quero ver o que vai sair dessas partidas, porque faz literalmente 14 dias que eu não jogo esse jogo. Mas beleza, vamos procurar aqui a batalha ranqueada. Já estou aqui com o Obito, Rin e Kakashi. E eu encontrei um cara que está com 5 vitórias consecutivas. Bom, vamos lá, né? Vamos tentar vencer. O cara tem Tashi, Kisami e o Zabuza. Mano, com certeza ele é spammer de ninjutsu. Pelo que eu conheço desse jogo, ele deve ser muito spammer de ninjutsu. Tá, ele já trocou aqui. Nossa, o meu A tá zoado demais, galera. Tem que tomar cuidado. Vamos. Vai. Solta aqui a Rin. Boa, Rin. Mano, olha isso. Ah, você achou que eu ia cair nessa fita aí. Vamos. Beleza, Kakashi pegou. Vamos, Rin. Tá, ele tá com poucas... Nossa, o meu A tá preso, galera. Tem que tomar cuidado que o meu A tá preso. O meu botão A tá ruim. Ô, meu parceiro. Você achou que eu ia cair nisso, mano? Ai. E ele usa bem aqui o... Vamos. Puxa aqui. Vamos. Vai. Peguei. Uh, achei que eu ia pegar no Shidori. Mano, com o meu A zoado vai ser difícil de jogar, galera. Vamos. Vem. Vamos. Tá, ele tá bem defensivo aqui, galera. Mas beleza. Tá, o Itachi salvou ele aqui. Mas eu vou tentar continuar batendo. Tá, aqui eu não vou cair não, meu parceiro. Vamos. Vamos. Vai, Rin. Salva nós aí. Tomou o Shidori. Boa. Tá, tô sem substituição, galera. Vamos. Eu tô sem substituição. Tem que tomar cuidado como eu vou ruxar. Vamos. Vai, Rin. Ah, esse Rin não acertou, mano. Vamos. Tá, tem que tomar cuidado em como eu vou ruxar. Beleza, ele gastou uma substituição aqui à toa. Vamos. Nós dois sem substituição, galera. Quem tomar combo perde. Ai, aí eu tentei fazer ele parar bobo, bicho. Tá, ele tá quase... Uh, quase pegou. Vamos, bicho. Vamos quitar um tapa. Vamos, Rin. Salva nós aí, Rin. Pegou? Ah, eu jurava que ia pegar. Tá, tem que tomar cuidado, galera. Tem que tomar cuidado. Olha, esse é a matera seguindo. Vamos. Ele vai tomar bola de fogo. Uh. Vamos, Rin. Vai. Vamos. Vai, Obito. Tomou. Tomou, Shidori. Nossa, que route. Caraca, mano. Estou jogando com o controle de quase tudo quebrado aqui, mano. Galera, porque eu jogo com o controle muito piratão, mano. Vai. Beleza. Eu tomei aqui. Vamos. Nossa, eu tava batendo, cara. Tá, gastei toda essa substituição. Tem que tomar cuidado com isso. Vem, Rin. Ah. Ele usa muito bem aqui o Itachi, cara. Esse Itachi aqui é um problema pra mim, mano. Vamos. Tá, salvou ele aqui. Mas beleza. Vamos lá. Vamos. Vai. Vamos. Beleza. Nossa, eu tô acertando muitos golpes, galera. Vou usar o completo. Beleza. Beleza. Vamos, Rin. Vai. Beleza. Ele só tá com uma substituição, galera. Tá. Vamos. Vai. Vai. Beleza. Não cair. Vamos. E boa. Boa, moleque. Finalizei com o Jutsu. Nossa, eu joguei demais. Nossa. Nossa, eu joguei demais, cara. Poxa, mano. Que que foi essa... Mano, que que foi essa batalha, cara? Nossa, mas esse segundo round foi paulada. Nossa, quando alguém perguntar pra vocês, manda a foto do cacete, você mostra esse vídeo aqui, mano. Porque que surra. Que isso, maluco. Ufa. Consegui vencer aqui a primeira do vídeo e foi loucura. Bom, agora que o Obito ganhou, chegou a vez dele evoluir. E o próximo Obito aqui do jogo é esse Obito aqui, ó. O Obito Furioso. Que é bem daquele arco que o Kakashi acerta o Shidori na rim. Então vamos escolher aqui o Obito Furioso. Madara é o suporte dele? Obito e Madara? Cara, eu não sei jogar com apenas um suporte, né? Mas vamos lá, né? Encontrei aqui uma batalha, galera. O cara tá com o time muito a pé. Vou até mandar aqui um pega leve. Mas esse Obito assim é muito louco. Tipo, ele meio estressado já com o Maguei que o Sharingan despertado. E essa batalha vai ser épica. Mas olha o time dele. É muito pá do Naruto 38, Sasuke 27. E pelo que eu tô vendo, a partida tá um pouco lagada. Nossa, é muito lagada essa partida, mano. É, galera. Com certeza ia cair a partida. Mas foi o que eu falei. Olha esse Obito, mano. Que bagulho da hora, cara. Eu encontrei uma partida e o cara tá com o mesmo Obito que o meu, mano. Só que é nível 20. Meu Deus. Ah, que isso? Eu acho que o erro é eu, cara. Não é possível. Eu acho que eu tive a sorte ou o azar de cair com o mesmo cara. Não sei. Mas é, o time dele tá muito upado. Isso que é o meu medo. Beleza, então. Vamos jogar. Mano, o meu medo é ficar confundindo os Obito. É. O que ele vai fazer isso é óbvio, né, galera? O que ele vai fazer isso é meio óbvio. Puxar os... Mano, e esse ninjutsu do Obito, ele... Beleza. Ele gasta... Vamos. Vai. O alcance do Madara é muito bom, cara. A gente só tem que tomar cuidado, ó. Beleza. Boa. Beleza. O bom é que esse jutsu dá muita abertura, mano. Sai daqui, Pain. É, o Pain pegou. Ó, esse jutsu gasta muito... Boa, acertei. Ó só o dano desse jutsu. Vai, vou deixar... Vou deixar, vou deixar. Entrou no Akemi. E consegui acertar ele do jeito que eu quis. Ah, só não consegui... Vim aqui. Mas beleza. Boa. Tem que tomar cuidado com esse Obito, cara. O dano dele tá um absurdo e eu ganhei com o Madara. Ufa. Tá, tem que tomar muito cuidado, cara. Tô começando a entender como jogar com esse Obito. Olha isso. Beleza. Eu caí no ninjutsu, mas também acertei. Nossa, olha isso. O Domínio Divino ainda pegou. Boa. Vai. Ah, tô sem substituição. Como assim? Ele vai tentar usar o infinito? Vai tentar não. Ele usou o infinito. Madara que salvou. Olha isso. Tá, ele manda jogar de Obito. Aqui eu tô tomando um cacete, galera. Ó, que demora. Meu jutsu de troca não volta. Tá, aqui eu tomei um cacete, galera. Que nem adianta. Ele tá usando esse infinito aqui. E, é, daí eu só tomei um cacete. Eu não posso vacilar, né? Senão esse infinito aqui quebra. Ele joga bem de Obito, mano. Beleza. Eu acho que ele caiu no estilo fogo. Opa. Eu não posso... Eu tenho que tomar cuidado com isso. Beleza. Os dois. Olha que coisa engraçada. Beleza. Beleza. Vamos. Nossa. Tá, entendi o que ele tá fazendo, galera. Beleza. Nossa, olha esses jutsu, mano. Beleza. Se ele pegou aqui, já era. Vamos. Nossa, o Pen salvando ele. Vamos. Vai. Beleza. Acertei duas vezes o ninjutsu sem querer. Vamos. Já era. Ganhei. Uh. Caraca, moleque. Mano, eu jurava que eu ia perder. Caraca, mano. Que batalha difícil, mano. Nossa, que batalha difícil. Ô, o cara joga muito bem com o Obito, cara. Que isso, mano. O cara joga muito bem com o Obito, velho. E o nosso querido Obito evoluiu mais uma vez. E depois desse Obito, vem esse daqui que é o Homem Mascarado. Aquele que lutou contra o Raposo e o Minato e o Madara de novo, cara. Ô, vamos lá então, né. Finalmente encontrei uma partilha, rapaziada. O cara tá de Naruto e Sasuke. É um time bem meta. Porque esse Naruto é muito chato. É aquele que joga vários clones. E esse Sasuke, todo Sasuke é bom, né. Mas vamos lá que eu vou tentar ganhar aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Tá. Beleza. Tá. Tá, ele fez certinho aqui. Mas tá tranquilo. Tá, ele errou. Mas ele acertou. Mano, ele usa muito bem esse daí, velho. Oxi! Eu tô segurando e... Como assim eu tomei esse ninjutsu? Eu vi ele vindo. Não tem nem sentido eu ter tomado esse ninjutsu. Tá. Vamos lá, galera. Aqui é acertar bastante. Vamos. Beleza. Tô batendo bastante. Vai. Tô batendo aqui bastante. Vamos. Opa. Ah, como assim, mano? Ele tá acertando os ninjutsu muito nada a ver, velho. Tá, mas beleza. Tem que tomar cuidado. Tá. Tá meio que congelado aqui o negócio dele. Beleza. Vamos. O Madara tomou aqui esse golpe. Mas não tem problema, não. Tá, aqui eu não ia tomar, né? Beleza. Aqui eu não ia tomar, né? Se eu tomasse isso daí... Tá, ele acertou certinho. Tá, tem que tomar cuidado, galera. Ele tá só com uma substituição, mano. Eu vou tentar usar isso como proveito. Oxi! Tá. Vamos. Tá. Conseguiu mudar. Ih, ufa! Ganhei. Caraca, que batalha meio esquisita. Mas beleza. Vamos lá. Sabia? Oh, mano. É muito manjado isso. Isso é muito manjado, velho. Oh, mano. É spammer. É spammer. É óbvio que é spammer, né? Não tem nem como portar. Eu sabia que ele ia ficar fazendo isso daqui com esse Naruto, galera. O cara é bem spammerzinho, mano. Vamos. Beleza. Opa, ele acertou. Vamos. Ah! Caraca, eu bati, bati, bati e não ainda tem dano. Beleza. Esse round aqui é do cara, mano. Esse round aqui eu já tomei dois ninjuts no começo que ferrou bastante. E... Nossa! Ele aproveitou que eu não tava enxergando também e fez isso, mano. Tá, vamos voltar aqui pro Bito. Beleza. Vai. Beleza. Vamos, Madara. Ah, mano. Ele vai ficar nessa, galera. Beleza. Olha isso. Ele vai ficar nessa, mano. Vamos. Opa. Vem. Vamos. Tá, tô sem substituição, galera. Mas ele também tá. Tentar usar o completo. Ah! Mano, ele é só ninjutsu, mano. Ele é só ninjutsu, galera. O cara é só ninjutsu, mano. Tá, voltou a dele. Voltou a minha. Vamos. Beleza. Vamos. Tá, eu não ia cair nessa. Ah, mano. Olha isso. Ele só usa Rasengan, velho. Vai. Tá, esse daqui é funihutsu, né, galera? Vamos. Beleza. Vamos. Beleza. Tá, ele tá sem substituição, galera. Vou tentar jogar ele pra cima. Boa. Sasuke salvou ele. Vamos. Tá, bom. Você não vai acertar agora dessa vez não, meu parceiro. Ah, mano. O cara não para de usar ninjutsu, velho. Que spammer. Mano, eu acho que ele deixou, mano. Eu acho que ele deixou, velho. Vou acabar com isso. Ou o controle deve ter desligado. E ele nem vai... Ih, ele perdeu. Cara, eu não entendi, mas... Ele é spammer, eu não tô nem aí. Eu não tenho dó de spammer, não. Contei. Ganhei, ganhei, ganhei. Não tô nem aí pra spammer, cara. Cara, eu só uso Rasengan a partida toda, mano. A partida toda o cara usou Rasengan e no final eu não sei o que aconteceu. O controle desligou. Mas a culpa não é minha, não. E o Obito evoluiu mais uma vez e chegamos no Tobi. Os assistidos do Tobi é Deidara e Deidara. Caraca, tô vendo que no vídeo de hoje eu não vou jogar com... Um, dois assiste. Mas beleza, vamos lá então. Eu perdi aquelas duas lá, porra, a Goroma. E foi mais do que o suficiente pra eu ver o que tá acontecendo. Beleza? Vamos. Opa. É, o Naruto é rápido, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. Vamos. Boa, Naruto. Boa, Pen. Opa. Beleza. Ah! Toda vez que ele usa substituição, ele usa ninjutsu, galera. Bem spammerzinho, mano. Vamos. Beleza, consegui... Opa! Dessa vez ele não usou o Super Mini Bomba Biju. Mas ele tá sem substituição. Aí... Aí você meteu o louco, meu parceiro. Aí você meteu o louco, meu parceiro. Beleza. Vamos. Beleza. Vamos. Vai. Tá, dá pra ganhar, galera. Dá pra ganhar esse round. Opa. Tá. Ele entrou no Awakening, galera. Tá, agora que ele entrou no Awakening, eu tenho que tomar cuidado, mano. Vamos. Vai. Não vai dar pra ganhar, não. Olha isso, eu não acerto, galera. Mano, mano, olha a vida dele, velho. Não dá, mano. É muito ruim o Deidara, cara. Esse round aqui eu per... Vamos. Opa. Eu tenho que tomar cuidado nessa de... Ele substituir ou rushar, mano. Porque é sempre a mesma coisa. Ah! E o pior é que eu fico flodando. O botão de substituir, mano. Mas é muito mais rápido esse Jutsu, cara. Vai. Mano. Que ridículo, cara. Vamos. Vai. Vamos. Ele floda bastante em Jutsu, galera. Vamos. Beleza. Vai. Vai. Beleza. Vamos. Beleza. Agora deu ruim total, galera. Ufa. Vamos. Vai. Tá. Fiz ele gastar a substituição, galera. Fiz o que eu queria. Beleza. Ah! Os dois errou? Que isso? Ah, mano. Olha nem se é materaço, cara. Vamos. Vamos. Beleza. Fiquei até quieto, mas consegui levar. Beleza. Vamos. Dá pra ganhar, galera. Vamos. Pegou ali. Ah, meu parceiro. Se eu tomar esse daí... Opa. Ah! Eu nem rushei, mano. Ele já tá sem substituição. Boa. Tá, isso eu não tinha visto. Ele já tava sem substituição. Beleza. Eu rushei. Vamos. Beleza. Certinho aqui. Vamos. Vamos. Vai. Ah! Esse era óbvio, né, mano? O pior é que, tipo, dois ninjuts já iguala o round, galera. Você pode bater à vontade, mas dois ninjuts... Dois ninjuts iguala o round, mano. Vamos. Tá. Beleza. Ele já tá sem substituição. Peguei. Uh! Lindo. Beleza. Ultimate. Dá pra ganhar, galera. Boa, ganhei. Falei. Era só colocar mais um no meu time, rapaziada. Era só colocar mais um no meu time. Eu não consigo jogar de desupport. Uh! Que batalhão, mano. Caraca, moleque. Que batalhão, mano. Palmas e mais palmas. E finalmente eu vou evoluir esse Obito, que eu não aguento mais jogar com esse Obito, cara. Esse Obito é muito ruim, mano. Que Obito horrível, cara. Pra minha alegria, finalmente o Obito evoluiu. E agora chegamos aqui no Tob da Guerra. Tob, Madara e mais uma vez um assiste. Ai, 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 ai. Pelo menos é o Madara, vai. Encontrei uma partida aqui. Vou jogar contra um Jonin. Que tem um Itachi nível 50. Eu nem quero imaginar o nível que esse cara joga com o Itachi. Mas beleza. Eu já tô até com medo. Como ele vai jogar com o Itachi, cara? Cara, eu tenho que... Na real, eu tenho que ter medo de todas... Nossa Senhora. Tenho que ter medo de todas as formas que um Jonin joga, né, mano? Nossa, mas tá muito lagado, galera. Beleza, ele substituiu certinho. Boa. Tem que tomar cuidado. Vem, Madara. Achou que ia atacar, né, meu parceiro? Nossa, mas esse Rasenga aqui é realmente colossal. Boa. Ambos só tem uma substituição. Opa. É. Esse daí é o nível de um Jonin. É. Ele fez eu gastar toda essa substituição. E não gastou nenhuma. Não tô enxergando. Nossa, mas essa raposa aqui quebrou eu. Sai. Uh, quase. Mano, mas esse Hagoromo, velho. Voltou agora a minha substituição, mano. Beleza. Eu fiz ele errar o Rasenga com o Colossal. Tá, mas pelo menos eu tô batendo de frente com o Jonin, cara. Tô começando a ficar um pouco feliz. Mas eu não vou nem me agabar por conta disso, porque vai, né? Porque logo, logo ele pode virar o jogo a qualquer momento. Ui. Vai. Não salva. Uh. Uh. Tá, mano. Vamos lá. Tá difícil. Beleza. Eu consegui ainda escapar desse relâmpago. Vamos. Ai, laga não. Beleza. Boa. Tá muito lagado, mano. E esse lag me ajudou um pouco, velho. Vai. Tá, tem que tomar cuidado com esses ruxos que eu dou, mano. Opa. É, isso era meio óbvio, né? Tá, a materassa aqui é de lascar, galera. E eu sabia que ele ia fazer isso pra materassa vir, mano. Beleza. Vamos, adaram salva a nós. Beleza. Quebrou minha defesa. Vamos. Boa. Tá, ele errou. Vai. Vai. Ai. Ai. Beleza. Boa. Ganhei. Nossa, ganhei do Jonin. Nossa, ganhei do Jonin. Caraca, eu foquei muito. Nossa, ganhei do Jonin, galera. Eu nem sei quantas vezes eu troquei, se eu joguei bastante com o Toby. Mas é porque eu tava... Mano, eu acho que eu alternei até que bastante, tá ligado? Porque, mano, eu tava muito, muito nervoso, mano. Muito nervoso, cara. Meu Deus do céu. E finalmente o Toby evoluiu e chegou na sua penúltima versão. Que no caso é esse do Guerra. Eu espero que ele seja um pouco mais rápido. É outro do Guerra, né? E só mais um suporte. Cara, o vídeo é Obita e Madara. Obita e Madara. E vamos lá, pra próxima partida então. Eu acho que é o mesmo cara que eu vou jogar contra. Eu acho, não. É certeza que é o mesmo cara. É o mesmo time. Também é Jonin. É, também é Jonin, né? Se ele era Jonin antes. Mas beleza, eu só espero que esse Toby aqui seja um pouco melhor, mano. É, ele vai rushar junto com a Materaça. Porque ele não é bobo. E é isso que ele vai fazer, né? Nossa, agora ele tá mostrando quem ele realmente é, né? O Spammer do Amateraça. É o Spammer do Amateraça, né? É só ficar defendendo aqui. Pronto. Caraca, mano. Ele vai ficar flodando a Materaça, né? Beleza. Boa. Vamos. Beleza. Ainda bem que eu demorei um pouquinho mais pra rushar, né? Vai tentar fazer ele gastar mais substituição aqui. Opa. Agora eu tô sem nenhuma substituição. Esse que é o único problema desse... Desse daqui. Vamos, Madara. Vamos, moleque. Vai. Vamos. Tá, voltou minha substituição. Beleza. Vem, Toby. Nossa, esse Rasenga Colossal me quebrou e eu consegui derrotar ele. Ufa. Caraca, esse daqui foi bem equilibrado, galera. Vai aqui. Eu não vou cair nisso aí, não. Beleza. Nossa, que nem jutsu ruim. Nossa. E aí esse do Hagoromo é muito bom, né? É, o Hagoromo é bem apelão, mano. Beleza. Esse Amateraça aqui vai me quebrar no final. Mas, caraca, o Hagoromo é muito roubado, galera. Mano, o Hagoromo é muito roubado, velho. Olha isso. Tá, ele tá sem jutsu de troca. Beleza. Beleza. Sabia que ele ia fazer isso. Vamos. Beleza. Não vai cair, não. Vamos. Beleza. Boa. Eu tô bem ofensivo aqui, galera. Vai. Ele tá sem jutsu de troca. Vamos. Beleza. Vai. Eu vou usar o completo porque eu também tô sem. Dá. Agora eu acho que o jogo me favoreceu muito. Boa. Caraca, mano. Nossa, eu achei que ele não ia cair nesse ninjutsu, velho. Ganhei duas vezes de um Jonin. Eu jurava que ele não ia cair nesse ninjutsu, mano. Palmas e mais palmas pra ele, cara. Meu Deus do céu, mano. Tá, as duas eu tryhardei muito. Vou assumir, tá? E esse Obito, ele é melhor do que o outro, mano. E agora estamos com o último Obito do vídeo. Que no dia vai ser Obito, Madara. Pelo menos vai ser um Obito e um Madara diferente, vai. É um Obito e um Madara diferente. Rapaziada, encontrei aqui um adversário pra gente tá fazendo essa partida. Ele tá com Ashura, Indra e Hagoromo. Como o Hagoromo lançou faz apenas dois dias, ou um, vai ser bem comum bastante pessoas usando o Hagoromo. Mas, salva nós aí, Madara. Eu quero ver como joga com esse Obito. É, ele é tão roubado quanto no Storm 4. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado. O bom é que ele tá usando um Indra como principal. Mas, quando usa aqui, é, vai ser difícil aqui, mano. Vamos ver se ele vai usar alguma coisa. Ah, boa. Tá de boa. Eu quis tomar esse combo completo, rapaziada. Beleza, agora é o Rush. Beleza. Tá, tem que tomar cuidado. Mano, esse Obito, ele é meio lento. Mas, ó, o alcance dele é muito bom. Vamos lá. Vamos. Isso, ó, o alcance do Obito salva. Vai, ai, já acabou. Salva nós aí, Madara. Beleza. Vamos. Vai. Aqui eu não posso vacilar. Caraca, é o mesmo combo do Storm 4. É, aqui eu não podia vacilar, galera. Nossa, você é muito lindo esse Jutsu, mano. Ainda arrancou quase nada de dano. Esse é o maior problema. Vai. Boa. Beleza, tá tomando dano ainda? Não. Boa. Nossa, é muito roubado esse Jutsu. Mas o do Hagoromo também, não fica pra trás, não. E o do Obito é lento, né? Ô, tá bom. Não vou tomar esse relâmpago com mais nem a pau, meu parceiro. Vamos, Madara. Beleza. Vou. Tá. Beleza. É, esse é o problema, galera. O Obito, ele é meio lento pra... É, ele é meio lento pra combar, mano. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ele gastar a substituição. Eu tenho que fazer ele gastar a substituição. Que nem ele tá gastando aqui à toa, tá ligado? E boa. Vamos. Beleza. Boa. Se não gastar a substituição aqui, meu parceiro, eu vou ficar te batendo até amanhã. Opa, ele conseguiu escapar. Tá, agora ele gastou a substituição, porque voltou a substituição dele, né? E a minha nada a ver de voltar. Beleza. É, a minha nada... Ele tá só com uma substituição. Tá. Olha que ele gastou, já era, galera. Agora que ele gastou, já era. Agora que ele gastou... Eu tenho que tomar cuidado, porque o Obito, ele é muito apelão. Mas ele é muito lento. Mas ele é muito apelão, mano. Vamos. Já era. Tá, eu tenho que tomar... É, agora eu acho que eu perdi esse round. É, eu acho que eu perdi esse round, galera. Eu vacilei em ter usado esse ninjutsu, mano. Vacilei. Entreguei o round pro cara, mano. Eu fui nessa achando que eu já ganhei. Olha o que aconteceu. É, eu perdi o round. Perdi o round e ele ficou com... Olha a vida do cara, mano. Vacilei demais, velho. Vou jogar um pouquinho com o Madara, galera. Vai lá, Obito. Salva nós aí, Obito. Tá, já o Madara já é mais porrada, galera. Beleza? Boa. Vem, Obito. Ah, mas eu tomei esse ninjutsu de bobo, mano. Beleza. Boa. Vamos. Boa. Aí, agora eu vou soltar o Obito, né? Boa. Olha a vida dele. Ah, eu fiz ele gastar, galera. Eu tinha que fazer ele gastar. Boa. Vai. Vamos tentar usar de novo. Mano, esse infinito é muito fácil, mano. E já era. Ganhei. Ai. Você tem que tomar cuidado. Ganhei. Caraca. Mano, foi até que tranquilo jogar. O Obito... Não, esse Obito, ele é muito apelão, cara. Esse Obito é muito apelão. O Madara é muito apelão também. Full porrada. E é isso. Chegamos ao fim do nosso evoluindo com o Obito no Naruto Storm Connections. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve-se no canal e comenta o próximo personagem. É nóis. Vamos lá. Obrigado.